Bem amigos youtube, chamo de volta com o Pocmo Silva na cidade de Celadon, finalmente chegamos e vou direto pro ginásio, enfrentar a Erika, ela tem 4 pokémons, eu vou escolher 2 pokémons daquilo do meu time pra tirar, eu tiraria o Feraligata, mas eu acho que vou precisar dele porque ele tem o cut, vou ter que precisar do cut pra poder entrar no ginásio, então vou mantê-lo, normalmente em condições normais eu tiraria o Feraligata, mas não vou tirá-lo, vou tirar o Dom Fran, porque ele é fraco contra planta, é fraquíssimo né, ele parece que é inútil né, então vou tirar o Feraligat também, que é outro que não é tão forte assim, e tem o Togetic, Scarmory, Cadabro e Feraligata, é um time razoável, então eu vou optar por ficar com esse time aqui. Mas antes de a gente ir pro ginásio, vamos explorar um pouco a cidade, que aqui tem a loja grandona né, aqui, Marte Grandão, vou ver se tem alguns itens bons né, sai daqui caralho, eu vou subir aqui e tal, falo com esses caras aqui pra ver se tem alguma coisa boa pra comprar, tá, tem algumas pokébolas, não preciso, não vou capturar ninguém e tal, E esse cara aqui, tem umas poções aqui, eu vou precisar sim, ahn, 30 tá bom, hiperpote um, uns trintinha também, agora eu posso gastar vontade né, deixa eu ver aqui o que mais eu posso vender, Vender acho que tem nada de bom pra vender, pra vender esse Burnt Belt só custa 5 reais né, ó um item, é uma bosta esse item, enfim, serve nem pra vender né, só vale 5 reais essa porcaria, enfim, vamos ver o que esse cara vende, ele vende TMs, Esse aqui deve ser o Hidden Power, esse aqui é o Sunny Day, Não sei, ahn, não sei, não sei, não sei, não sei, não sei que ataque é esse, mas não vou arriscar, Hinden, é, também não sei que ataque é esse, ahn, só tem bosta, é, vambora, Esse aqui, o que é que ele vende, ele vende, pokedoll, Love Le May, eu vou comprar um pokedoll, Não sei, não serve pra porra nenhuma, mas é bom ter um bonequinho. Acho que é um boneco do Clefairy. Não sei, um Jigglypuff. Não lembro com o boneco. Aqui tem esses itens que eu não gosto. Só serve pra batalha, então... Esse aqui deve ser os itens permanentes, mas eu não vou comprar nada também, porque é muito caro. Enfim, eu vim aqui praticamente pra comprar um boneco. Aqui tem limonada, vou embora. Já vimos o bastante. E... Vamos descer, ah, acabou. Ai, ai, ai. Vamos aqui nessa casa aqui do lado. Olha quanto Pokémon, que legal. Ah, com essa velhinha aqui. Ah, não vou falar nada de interessante. Aqui deve ter alguns itens pra ganhar. Aqui não tem ninguém. Aqui tem uns caras aqui. Deixa eu falar com ele. Ok, ele é o designer do jogo. Ele é o programador do jogo. Quem é esse gordo aqui? É, um artista gráfico. É, só fala do bobeiro, esses caras. Cadê eu? Eu quero item. Ok, fim da linha. Não tem porro nenhum aqui. É, eu tenho que entrar pelo outro lado. Pra entrar naquela portinha lá, né? Acho que lá tem alguma coisa interessante. Ou não, né? Enfim, vamos por trás dessa casa. Dessa casinha. Dessa casona, né? No caso. Às vezes a gente vai pra cá, que deve ter um item escondido aqui. Certeza. É, não tem porra nenhum também. Então, vamos andar aqui. Nho. Ok. Subimos. Vamos ver o que tem aqui dentro. Tem um cara de óculos. Cabelo verde. Ah, é, é, é. Ele quer que a gente venha... Pra lá de noite. Ele vai me contar uma história aterrorizante. Nossa. Talvez eu não volte. Porque eu já vou ter eliminado a Eric. E aí vai ser inútil voltar aqui. Ah, quem estiver jogando esse jogo, volte lá de noite. Eu não vou ficar aqui esperando. Aqui é pra comprar as fichinhas do Game Corner. Aqui é o próprio Game Corner. Mas... Eu não vou jogar. Tô sem saco pra jogar. E aqui, ó. Arborizinha pra usar o cut pra gente entrar no ginásio. Odei essas pré-condições pra poder entrar no ginásio. Porra. É foda isso, viu? Tá aí o ginásio. Hum, tem essas gêmeas aqui. Ok, vamos ver a tala logo. Ai, ai, ai. Ok. Veio um Victor, galera. Vai, Togetic. Fly. Que? Tá mais lento, Togetic. Porra, inadmissível. Tá nível 43 e ele tá no 35, cara. Se liga, ó. Eu espero que tu mate, por menos, né? Um Fly, né? Não tem... Eu ainda tenho você no meu time. Ah, é. Porque eu fiquei com pena. Ah, tudo bem. Usou só o Vine e o Weapon. Então, não foi muito repetido. Ah, matou. Agora matou. Ok, subiu uma boa experiência. Mas não vai o Pune. Ok. Acho que eu... Dá pra ele lidar com isso também. Opa, agora tu foi mais rápido. Agora sim, hein? Agora é o Fly e mata, hein? Pelo amor de Deus. Mata, 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 mata. Não, poxa. Usou o Petal Dash. Não deve tirar muita coisa, não. Foi mal. Eita. Usou o Psyche. Isso é pra não ter o recolho do Double Edge. Eles iam matar mesmo o Filho Venenoso. Ih, subiu pro nível 44. Tá chegando perto dos outros Pokémon e tal. Só falta o nível só. Oh, vocês perderam. Vocês são uns bostos. Nossa, tem muita treinadora aqui, né? É só a treinadora mulher, né? Nesse ginásio. Eu esqueci. Ai, ai. Vamo lá. Essa mulher... Essa menina aí só tem... Um Pokémon, que é o Executor. Bom, pelo menos o Toguete quer ir mais rápido. Acho que dá pra ele vencer esse cara. Sem nenhum problema. Ok, eu esperava que não ia matar mesmo. Lucofusion. Uh, meu Deus. Não deve tirar muita coisa, não, né? 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 Uh, uh. Eu dou crítico. É, por isso que tirou muito. Porra, que bosta. É, tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. Errou. Perrou o Fly. Bixi. Tão bosta, Toguete. Caralho. Vai, voa de novo. Agora... Agora tá certa, né? Ah, acertou. Brincou, hein? Porra. Brincou, hein? Pelo menos a gente venceu, né? Eu vou te curar agora. Eu vou te curar agora. Ai, ai, ai. Vamos lá. Agora tem mais uma treinadora aqui. Ai, ai, ai. Outra treinadora. Um Skyplum. Ele não é tão forte assim. Então dá pra vencer também. Os Olisticídios. Puta, que pariu. Ok, vou ficar com o HP sendo sugado todo turno agora, por causa desse bosta. Esse Skyplum. Eu espero que mate num golpe só, né? Porque eu não quero que ele fique sobrevivendo. Ok, matou. Eu vou trocar de Pokémon, né? Porque eu não sou doido de deixar meu bichinho sofrendo com o Lichicídio, né? Tadinho, né? É um bosta mesmo. Não precisa sofrer assim. Mas não precisa sofrer assim. Ok, Skyplum. Use Fly. Todo mundo tá usando Fly, né? Ai, 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 ai. Agora você mata esse Doompluff. Mata, 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 mata. Matou! Sixfly, viu, Togetic? Que é Sixfly. Quase esse aqui subiu de nível. Agora tem o Hoppeep. Vou usar até o Swift, porque... Um Pokémon fraco desses Matou? Quase mata, né? Tudo bem Usou Listicídio Acho que no próximo ataque mata Agora foi E matou E adiantou usar Listicídio E o Skarmory foi pro nível 45 Chegando em igualdade com os outros Membros da equipe Mas eu acho que ele já tá chegando também Então Tem mais uma treinadora antes da Erika Ei, ei, ei Vamo lá Vamo lá Vai um Paras Um Pokémon aqui não é ameaça nenhuma Mas como eu tô get Que tá lutando, eu vou usar Fly logo Ah, varrer de uma vez E agora tu vai matar, né? Ah, matou, né? Se não matasse também Então ia ser eleito Cocô branco do ano, né? Um Execute Ok, não tem Não tem nenhum Pokémon forte até agora Dá pra vencer, hein? Ok Fly Matou, matou, matou Eita, o gato que foi no meu caso de 5 também Isso aí, tá chegando Tá chegando Agora tem um Parasect Agora É só acertar o Fly, hein? Porque ele é inseto e planta Ele é duplamente fraco Contra o jogador Então não dá pra vencer num hit só E agora Matou, 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 matou Matou Eita, o gato que foi no meu caso de 5 também Alcançando E todo mundo que tá igualdade Geral tá em v45 Que alegria Que emoção Agora só falta a geral Chega no nível 50 agora Que esse é o meu objetivo nesse jogo E vencer também, né? Claro Bom, agora a gente vai enfrentar a Erika Ela tá falando aí Fazendo uma logozinha dela Antes de A gente enfrentá-la Eita aí, ela aí É o Tango É o primeiro Pokémon dela É um Pokémon chatinho Enfrentar Mas acho que o Fly Nossa Serião Que O Togetic é mais lento que o Tango Mas se bem que O Togetic já é lento Contra o mundo do Pokémon, né? Era até de se esperar, né? Que fosse lento Contra o Tango É melhor não ser tão lento Assim também Enfim Nossa Fly tirou só metade Que bosta você é, hein? Ô Togetic Puta que... Pelo menos eu tô devendo Sleep Powder Agora eu tô usando Fly de novo E vai matar, né? Pelo amor de Deus, né? Mata, mata, mata Obrigado É isso aí Amigo, qual é o próximo? Um Victo Bell Eu vou manter Aliás, eu tenho que manter Faz parte da Herald, né? Mas enfim Vamos lá Psyche Usou Sunny Day Para aumentar o... O poder dos ataques de fogo Tem que entender nenhum Pokémon De fogo em jogo, né? Acho que ele quer usar Solar Beam Mas... Acho que ele não vai ter chance De usar Porque... Nossa Tirou tudo isso do... Do Victor Porra Tá foda, hein? Usou o Hyper Potion Vadia Ô, tá quebando a regra Ô, tá quebando a regra A regra não é o Zaito de cura Não pode usar nem o Zaito não Ô, safadinha Mas tudo bem Tu vai perder agora Ha, ha, ha Meu crítico 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 Yeah Será que o Togetic Sozinho vai vencer Vai varrer o time todo Acho que não, né? Mas... Vamos ver, né? De repente Vamos lá Fly de novo Nossa, é mais rápido Tá ficando rapidinho Tá ficando digginho, né? Digga, 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 digga Vamos lá Fly aí Acho que não mata não Nossa, tirou nem metade Então é um bosta Usou o Solar Lean Acho que não vai tirar muito não É, tirou um pouquinho Fly Fly Mais uma vez Usou o Petal Dance Não tirou nada Acabou O... O... O efeito do Sunny Vamos ver O Petal Dance Deve tirar nada também Pessoal me tirou pouco Vai talvez Deve tirar tão pouco Achei da mão Só pra finalizar Ok E sobre o vídeo Que aconteceu aí Já superou geral Virando orgulhinho Orgulhinho do time Ok Tem um Jump Off Acho que Já deu o Petal Gate Que já lutou bem pra caramba Surpreendeu Surpreendeu aí Surpreendeu As minhas expectativas Agora é hora do Cadabra Finalizar Este último Pokémon Sobrou aí E encerrar logo a luta De vez Vamos usar o Ice Punch Que é a dupla fraqueza De um Puff Que levou a dor e planta E notou um hit só Era de se esperar Ok Venci Mais um líder de Naso Sem problemas É isso aí E eu ganhei A Insignia Darkwing A Insignia Restart Ok E ela é boazinha também Ela vai me dar um TM Me deu TM 19 Que é o Giga Dream Um ataque de planta Que sube a energia Acho que não dá pra ensinar Pra ninguém Mesmo que desse Eu não ensinaria Porque não é um ataque tão forte Assim Não é tão bom Enfim Vamos usar aqui o Kurt Rapidinho Simbora Vamos voltar aqui Pro centro Pokémon Curar meus bichos Ok Cura aí Minha filha Beleza Vou pegar meus Pokémon De volta Vamos ver aqui Vamos ver aqui Donfém Volta aqui pra mim É... Um Frague também Ok Vamos ver como é que tá meu time É... Geral Nível 45 Só o Toguete Que subiu Um pouco mais Do que deveria Mas tudo bem Porque ele é fraco mesmo Vou dar um pouco Vou talter Eu fui o Dedigator Minha liderança E eu já vou me despedindo por aqui Já deu o nosso tempo aqui Vou salvar E nos vemos no próximo vídeo Falou Valeu meus amigos Tchau